Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre publicando vídeos novos no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Hoje falarei um pouco sobre raiz quadrada. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar. Temos aqui a raiz quadrada do número 16. Quanto que é? Professor, eu não sei. Olha, eu vou te dizer, é muito fácil. Basta você determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 16. Você vai dizer, professor, então eu sei, eu conheço muito bem a tabuada e eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. Então, a raiz quadrada do número 16 vale 4, porque 4 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo resulta em 16. Professor, mas eu não sei qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 324. O que eu faço? Você pode fazer tentativas. Como assim, professor? Você sabe que 10 vezes 10, quanto que é? Aí é moleza. 10 vezes 10 é igual a 100. Ótimo. Aí eu te pergunto, neste caso, queremos um número que multiplicado por ele mesmo dê 324, um número positivo. Você já viu que 10 vezes 10 é apenas 100. Então, a gente deve procurar um número maior ou menor do que 10? Maior do que 10. Se você testar 20 vezes 20, qual será o resultado? Como 2 vezes 2 é 4, aí eu só coloco esses dois zerinhos, 20 vezes 20 é 400, que passa de 324. Então, o número que eu estou procurando é maior do que 10 e é menor do que 20. Se você testar o número 18, você vai ver que 18 vezes 18 é exatamente igual a 324. Então, aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 324, é o 18. Se você precisar, verifique. Dessa maneira, a raiz quadrada de 324 vale 18. E você sempre pode utilizar o método das tentativas para determinar a raiz quadrada de um número ou pelo menos um valor aproximado para ela. Mas existe outra técnica que a gente possa usar? Existe sim. Se você não quiser ficar fazendo tentativas, você pode utilizar a técnica da decomposição em fatores primos. É o que eu vou mostrar agora. Eu vou começar escrevendo o número 3136 bem aqui. Aí eu vou fazer a decomposição dele em fatores primos. Observe como eu vou fazer isso. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, eu vou começar bem aqui com o número 2. 3136 dividido por 2. Quanto que é? 1.568. Se você precisar, verifique. 1.568 ainda é divisível por 2, pois termina em 8. Quanto que é 1.568 dividido por 2? 784. 784 ainda é divisível por 2. Eu coloco 2 bem aqui. Quanto que é 784 dividido por 2? 390 e 2. Como ele termina em 2, ainda é divisível por 2. Quanto é 392 dividido por 2? 196. Como ele termina em 6, ainda é divisível por 2. Quanto é 196 dividido por 2? 98. Ele ainda é divisível por 2, pois termina em 8. Eu coloco 2 bem aqui. Quanto é 98 dividido por 2? 40 e 9. Agora, 49 não é divisível por 2, pois termina em 9. 49 não é divisível por 3, nem por 5. Ele é divisível por 7. 49 dividido por 7 é 7. E 7 é divisível por 7. 7 dividido por 7 é 1. Pronto. Então, aqui estão os fatores primos da decomposição do número 3.136. Como nós estamos calculando a raiz quadrada, nós vamos agrupá-los de 2 em 2. Então, eu tenho aqui um par, outro par aqui, outro par e outro par aqui. Nós agrupamos de 2 em 2 os fatores repetidos. Cada parzinho desse aqui vai contribuir com um fator que vai aparecer na raiz quadrada. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, eu coloco 2 bem aqui. Por causa desse par, eu coloco outro 2 bem aqui. Por causa desse par, eu coloco outro 2 bem aqui. Por causa desse parzinho aqui, eu coloco 7 bem aqui. Dessa maneira, temos aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. A raiz quadrada de 3.136 é o número 56. Se você quiser verificar, basta multiplicar 56 vezes 56. Veja. De fato, 56 vezes 56 é 3.136. Então, a raiz quadrada de 3.136 é 56, porque este é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 3.136. Embora eu tenha explicado esse método aqui para você, eu prefiro o método das tentativas. mesmo para números maiores assim. Porque eu posso fazer uma estimativa e eu acho mais prático fazer alguns testes do que utilizar a decomposição em fatores primos para calcular uma raiz quadrada. Mas é bom que a gente conheça mais de uma maneira de resolver um problema. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Eu gostaria de lembrar que porcentagem é um tema muito importante e sempre aparece em provas de concursos. Se você está estudando porcentagem, pause o vídeo, tente resolver esse problema aqui. Eu gravei e publiquei um vídeo com uma resolução para ele no meu perfil do passeio direto. Confira o link que está na descrição. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho